Fá pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gomelinhos e gomelinhas! Tô arrumando isso daqui porque tava uma nojeira de torto. Mas gomelinhas e gomelinhas do que, né? Ah é, de groseia com leite. Ah bom. Você esquece das coisas, se você não é mais aneia de antes. Cara que eu sou, é porque quando a gente grava a mesma coisa 30 vezes, a gente acaba esquecendo alguma outra coisa. É porque a gente tem que gravar uma coisa decente, se o vídeo tá ruim tem que gravar de novo. É, tem que. Ô moreninha, me falaram que isso aqui era um vaso de plantas, não era um lixo, mas que funcionava na gama. Mas não fununcia, não fununcia, não fica isso aqui, eu não sei pra quem fizer esse negócio aqui bugado. Quando você vai aprender que os nossos cogumelos são troll? É, do mesmo jeito que falaram que dava pra dominar um pato. Com cana de açúcar. Oi moreninha. Oi, eu? Vem aqui. Pera, tô arrumando aqui. Não, criança, vem logo pra cá. Tô arrumando porque eu sou arrumadora. Tá torto, né? Eu não gosto das coisas, eu fico que torto assim. Tenho mania de arrumar tudo. Tem um negócio que é torto e você não reclama. Tô aqui matando um pato na casa do pedreiro. Ô moreninho. Que? Que? Que foi? Que? Que que foi? Ué. Dou-lhe uma facada, meio do zóio. Fiz nada, moreninho. Eita, moreninho. Eita! Eita, que animal é esse? Eita! Será que dá pra domesticar ele? Domesticar ele com isso aqui. Cadê? Não, não tem aqui. Tem uma alavanca aí? Domesticar ele com a beluga. Fala, maluco. Sai do BR aqui. E eu, 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 eu. Tô no vídeo do... Dos... É como é que é? Gumelinhos? Tô no vídeo dos gumelinhos. É. Moreninho, ele tava sentado em cima da alavanca. Será... Será que é isso, hein? Ô, manca, eu não vi isso que eu não vi. Não, é sério, eu não vi. Ô, Red. Sei que cê é tarado, Red. Aí? Sei que cê é tarado. É, faz essas coisas. Em plena tarde do dia. Ô, Red, qual a sensação? Pera, gumelinhos, dá pause. Essa parte do vídeo vocês veem assim depois da meia-noite. Tá, agora eu vou fazer a pergunta. Ô, Red. Oi. Qual é a sensação do pessoal apertar o seu botão e você acender? Cara, não é nada legal. Tá, agora, agora o que vão fazer? Ah, é, agora. Essa é a questão. A pergunta que não tem naquela hora. Vamos dar um mexicano-leão? É. Mexicano-leão. Eu, pera, eu preciso fritar a comida que eu tô com fome. E eu também preciso de alguma coisa, porque eu tô... Só tenho mão. Ô, Morene, na casa do pedreiro eu não tenho um forno. É porque... Ah, falando em pedreiro... O pedreiro não sabe craftar. Falando em pedreiro, senhor pedreiro, precisamos falar com você, porque eu quero fazer uma expansão na nossa casa. Aí o Nenho falou que não. Nenha, deixa que eu faça a expansão. Mas cê sabe como é, né? Com pedir as coisas pro marido fazer, assim, não dá certo. Não, não vai ficar legal. Então, senhor pedreiro, por favor, entra em contato conosco. Obrigada. Morene, eu já sei o que eu vou fazer. Só o Red. Eu vou comer um frango aqui. É, vamos com o Red. Deixa eu tirar um leão. Socorro. Não, eu tô comendo... Desculpa, Morene, mas eu tô comendo aqui um frango com o Red. Tô... Conversando sobre futebol. Vai trabalhar você. Conversando sobre futebol. Ok, vamos fazer a unha. E depois a gente volta pra fazer o vídeo, então. Então, Morene, eu queria muito achar uma zebra, sabe? Mas aí, eu tava fazendo os testes, eu loguei lá, né, com o servidor novo, e peguei um ovo de cavalo. E fiquei dando respaldo nos cavalos. E eu soltei uns 50 cavalos. E saiu uma zebra. É, a ceia tava junto. Então, é que eu tô tentando deixar isso interessante, sabe? Eu tô tentando deixar essa parte interessante. Sei. Então, aí saiu só uma zebra. Ahn. O que eu faço agora? Ahn. Não sei, Morene. Eu tô... Tô procurando alguma coisa. O que você tá procurando? Tô procurando, sim. Ô, Morene, é eu, Red, vamos caçar. Vamos caçar. Eu tenho uma mão e uma pedra vermelha. Não, eu acho melhor assim... Ô, Red, tá muito sol, né? Oi? Tá muito sol, né? Vamos molhar a bundinha na água. Vamos, vamos, vamos. Ai, cara, não trouxe minha sunga. Pera aí. Você tá pelado na água comigo? Não. Morene. Eu tô de roupa, eu tô de roupa. Morene, ele tá molhando o pipi na água. Aqui atrás de mim, assim, na carona. Eita. Só eu que tô de roupinha aqui, que eu sou um panda organizado. Um panda defente. Eu sou um tron. Eu sou um tron. É, o troca-beluga pra fora. Não tem nem vergonha na casa. O Minecraft fechou. Viu? Teve com vergonha, foi embora. Não, isso aí foi... É, gente. Foi... Não sei o que foi isso. Não sei. Eu vejo que entra, né? Que? Que fecha da gente domesticar um... Ai, que merda. Como chama esse bicho? Ai, já sei o que nós vamos fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um cerquinho e a gente vai ter alguns... Eu tenho certeza, amor. Que enquanto a gente tá falando assim, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Deve ter um monte de gente falando... Ataliza a moça do Minecraft, você imbecil! É. Atalizou. Atalizou. Atalizou o meu cliente. Ataliza, ataliza. Eu tenho certeza. É. Capaz, capaz. Não, então. Mas a gente vai fazer um cercadinho pra colocar esses bichos chatos aqui, ó. Esse daqui, ó. Que bicho chato? Eu não lembro o nome dele. Eu sei que eu abandonei o hatch e ele tá... Eu tô chegando. Eu tava... Eu tava dando... Eu tive que entrar de volta. Ah. Porque tem um ovo no chão. Ai, ai, ai. Eita. Ai, ai. Tá me batendo aqui, ó. Tá me batendo aqui, ó. É, esse bicho aí mesmo. Tá me batendo. Ah, não, amor. A última vez que a gente cuidou deles, explodiu tudo. Ventura, Nenho. Ventura. Não, que aventura. Lagou o servidor todo. Esses bichos com 80. Mas atualizou depois daquilo. A gente não tentou de novo. E o que tem, Nenha? Eu acordei o G. Sério? É. Eita. Eu ia fazer um comentário em modo dos agora, mas deixa quieto. Porque eu sou um Nenha educada. Então deixa quieto, né? Eu também quero ficar com cabeça abóbora. Dá uma cabeça abóbora pro Red também. Red. É Halloween. Halloween atrasado. É Halloween. Só Red. Só que ficar ruim é a imagem. Sim. Não, não. Crapartinha aqui. Aí. Faz assim, Nenhor, e um favor. Faz aí um favor. Vai lá e faz uma portinha disso daqui. Não, deixa que eu... Ah, Gumelos! O próximo episódio de Mockreatives é a Nenha que vai gravar. É, porque eu tô cansada já do Nenho ficar pulando que nem uma gazela louca. Nos vídeos, eu fico enjoada e eu dou deslike no vídeo. Mentira. Tá bom, eu dou like por piedade, mas eu não gosto. Oh, manca. Mancada. Aí ele fica pulando aqui, raiva que me dá. Ah, eu gosto de ficar pulando assim, patofi, 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 patofi. Por que... Por que esse cavalo se chama catapora? Viu o nome do nosso canal, o que você acha? Romeu... Carnavalinho... Beca, tá bugado. Guinho... Bela... Julieta e o Burrinho. O Burrinho... Podia ser o Kiko. O Kiko. Eita, spawnou esses bichos aqui, ó. Então, e agora? Agora eu tô indo lá terminar. Eu tô fazendo as coisas e você tá perguntando agora. Eita, eita. Perigoso eu usar essa máscara agora, pera. É perigoso. Não tô enxergando muito bem. Oi, oi, Red. Olá, olá. Olá. Sou Milho Wonka. Milho Wonka. Não, você não vai colocar aqueles... Você não vai colocar aquelas coisas aqui. É ovo do que é isso daí? Codorna. A comer? É. A gente vai tomar aqui. Aranha, aranha, trazer cê, trazer cê. A comer, os seus problemas, ele tem que resolver. Quero, vamos. O que que cê tá perguntando? Aranha, aranha, estou pulando, olha. Estou pulando. Cadê? Parou, acho que pulou. Aranha, cadê? Fomeu. Ah, acho que eu peguei. Eu peguei ele sem querer. Tá pulando, tá pulando. Tá pulando. Tá pulando. O que que será que eles estão... Será que tá tendo uma rave dentro do ovo? É, daqui a pouco eu tô... Eles dançam em gang style. Gang style. Eu vi o vídeo da Neia dançando em gang style lá na... Na BGS? BGS. Você não foi na BGS, né, Red? Ah, eu... Eita! É, bicho. O ano que vem eu vou. O ano que vem eu vou. Eu vou na BGS. Moreneia, cê não plantou esses animais aqui. Que animal? Olha, viu? Olha! Olha! Deixa eu dar um nome pra ele. Será que ele gosta de semente? Cogomelos, essa série vai acabar em três episódios. Daqui a três episódios, esses avancos vão dominar o mundo. Como tem três episódios? Em três episódios, vocês vão se multiplicar tanto, mais, tanto, mais, tanto, mais, tanto. Ele comeu! Vai multiplicar o mundo. Ai, filhinhos! Vocês são os meus filhinhos! Ai, desculpa. Desculpa de novo. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Parabéns! E sai daqui! Eu transformei ele em XP. Algo útil. XP! Nossa, Ney, isso deu uma merrequinha de XP pra desse. Quando ela não dá XP. É mais útil do que esses bichos feios aí. Acabou, que foi conteúdo pro nosso vídeo. Agora desce aí. Ele subiu na cerca! Não, cê não pode subir aí não, filho. Desce daí. Malcriado. Amor, para de matar! Eu tenho mais três ovinhos aqui, eu vou usar. Não faça isso! Então, as que... Acabou. Nasçam e dominem o mundo! Vai dominar mesmo. Vai lagar tanto isso aqui que eu tenho que detar o mapa. Não vai, tem que... É, quem viu os últimos... Olha o rato. Mordendo sua bunda. Que novo! Fechou meu Minecraft! Bom, ô Gucumelso, o que vocês acharam da nossa nova aí, então? Vocês gostaram? Gostaram da nossa nova? Eu gostei, eu gostei. Eu gostei da dança, eu dancei junto com a intro. Aí, então, quem fez foi o Sérgio. O canal dele tá aí na descrição. Dei uma passadinha lá, que é muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu indico muito. Eu também, eu gosto do canal dele, porque ele é o único que faz vídeo que eu gosto mesmo. Tá, e não é o único, tem outros. Não é o único. Ixi, tem dois esqueletos aqui comigo. Ah, tá pra eu lá. É, eu tô sem vida. Vamos brincar. Agora eu sou o homem esqueleto. Eita! Nossa, quase que eu dei um headshot nele. Aí, eu acertei a galinha. Como que eu acertei a galinha? Mure, você vai matar nossos bichos? Não, foi de propósito. Prometo. Nossa, o esqueleto me deu uma flechada de costas, meu. Como ele fez isso? E eu vim roubar comida. Onde tem comida? Eu preciso modificar os porcos. Eu matei um monte aqui sem querer. Vem aqui, poiquinhas. Vem aqui. Ah, que mais recado que a gente tem que dar? Ah, a Steam agora tá toda em reais. Então, a Ney já tá gastando todo o nosso dinheiro. Não come as maçãs. Não come maçãs. Amor, tem muita maçã. Deixa ele comer maçã. Pode comer maçã, Red. Ele tem aqui também. Eu peguei só duas. Nossa, eu nem vi. Olha o tanto de maçã que tem aqui. Nem vi. Tem bastante. É, você tá usando nossos armários de verdade, Murene. Parabéns. Pronto, devolvi o que eu tinha pegado a mais ali. Brincadeira, brincadeira. Pode comer. Não, eu já devolvi. Agora você vai comer. Amor, cadê o outro gatinho? Ixi, será que eles entraram na água e morreram folgados? Gato, água. Não é legal. Será que esse cara aqui morreram folgados? Os dois sumiram, Mure. Eu te odeio. Ué, não tem culpa aí, ó. Eu te odeio finito. Ney, tem culpa aí, ó? Eu te odeio finito. Não, mas tem culpa aí, ó? Você é o culpado. Não tem culpa aí, ó. Você é o culpado. Não tem, ó. Vou assistir Chaves aqui, peraí. Vamos finalizar esse episódio, Chaves. Não, não vamos finalizar nada, não. Você vai capturar o gatinho pra mim. Mas só eu, Red, finalizar o episódio. Não, só eu quero o gatinho, porque eu quero o gatinho. Não, Red. Dá tchau pros cogumelos. Tchau, tchau. Eu, 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 eu quero falar igual a vocês. GUMELINHO! Mãe, ele tá falando que a gente é idiota, hein, pessoa minha? É, ele tá falando isso, né? Não, não. É, 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 é legal. Ai, soltei um pum, soltei um pum e subi na cadeira. Pera. Eita. Eita, você solta o pum, você começa a flutuar na cadeira. Tem, tem um, tem um lobo mole. Pronto, ó, que bonito que ficou. Agora eu vou atrás de um gatinho, é só hora da madrugada. Bom, então... Eu, 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 eu vi por ali. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar o like favorito. E, e se vocês gostaram da participação do Redstone, eu... Deixa o like favorito também. O canal daí vai tá na descrição. Todo mundo já deve conhecer esse menino famoso. É, eu acho, eu acho que seus risquinhos azuis deviam ser vermelho. Né? Mas eu sei depois, eu acho que vai ficar... Por que que você não tenta mudar, Red? É, porque você vai precisar do Redstone de verdade. Por que você não dá uma inovada, Red? Muda a BG vermelha, muda as coisas vermelho. Fica algumas alavancas em alguns lugares. Ai, 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 eu tô me batendo aqui, ó, tô me batendo. Eu tô afiando a espada. É sério, Red, você já fez isso, ó? Pega a espada e aperta com os dois botões ao mesmo tempo. E joga a espada pra baixo. Aperta com os dois botões ao mesmo tempo. Ó, Nênio, como foi? Ah, eu vi! Com a pá também, ó. Você viu isso no nosso vídeo, né? Eu não vi no vídeo, mas eu tô vendo agora. Legal, né? Eita, o que tá acontecendo? Mata, 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 mata. Vamos fazer um omelete. Omelete. Dá pra cozinhar o ovo? Eu não sei. Eu acho que não sei. Bom, então a gente... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, a gente nunca mais vai passar fome. Porque tem um baú cheio de ovo aqui. Um omelete? Calma, meu. Pera, eu vou ficar correndo pra gastar fome. Eu nunca vi correr e gastar fome. Pra ver quanto que esse ovo gasta. Pera, deixa eu dar um corte. Senão vocês vão ficar tontos. Bom, eu dei 40 voltas aqui em torno da escada e não desceu a comida. Fiquei com preguiça e não quero mais correr. Deixa eu fazer esse. Eu descubro esse depois. Deixa eu fazer esse com cabeça de abóbora pra ficar legal. Ah, gente, finalmente a Ney atirou o macacão. Amém. Eu atirou o macacão porque eu nunca... Eu briguei com ela. Foi. Ele quase me queicou do server. Pronto, tô com fome. Dá aqui pra mim. A Ney vai comer o primeiro omelete. Omelete. Um deícia. Bom, agora acaba o vídeo. Tchau. Tchau. Agora, like favorito pelo omelete. Só que lá, só que lá, por isso. E todo mundo indo no canal do Red. E se vocês gostaram de vídeo com amiguinhos, avisem aí nos comentários. Que a gente pode trazer o Red de novo ou outros amiguinhos. É. É, mas o Red é chato. Ele de novo não. Olha o outro. Eu descobriu o omelete. Oi? Ele descobriu o omelete. Ah, só pra isso que ele prestou. Tchau. Vem cadê, a Red. Beijo. 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 Tchau. 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 Tchau.